Música Voltamos ai com o quarto mundo Gorilla Glacier, o mundo trollador Fácil demais esse mundo né A câmera já te joga nos bichos já Droga Os bichos trolladores Boa Tá vendo já joga no bico dos bichos já A caramba cara A tela não anda, não vejo nada Tu sabe cheio dessa tela, desse jogo Tu tem que ter reflexo em todos os bichos que vem sem ter maior reflexo Olha isso cara Será que esse não é bug de... Desse emulador não cara De jogar assim Não é atraso não né É assim mesmo, bugado pra caramba Era um jogo terrivelmente Terrível Bosta Poderosíssimo Donkey Kong Poderosíssimo Joey Poderosíssimo Joey Olha isso Eu não lembro onde que é aquela parte não, velho, que secreto Não lembro Checkpoint Boa moleque Comigo aí Olha isso Vai lá Kungão Boa moleque Agora não peguem aquilo ali Porque aquilo ali gira muito rápido A parada é aqui Boa Pronto já passamos de fase Porque se for por cima meu irmão Você vai morrer Já vou lá já Ah tu se ligou pra Hannah hoje? Liguei Ela tá lá indo? Tá E ela Tem nada não Aí de primeira hein Isso aí Também já fizemos esse vídeo 5 vezes Então vamo lá Sleep, slide, ride Deixa eu começar, velho Esse mapa é muito tosco Eu chego no checkpoint e você passa da fase Bom, era planejado, né? É, não pega nada não Sai voado, passa de fase Olha lá cara, eu não vejo Fica dois dedos da tela ali Que eu não consigo ver, velho Olha lá, tem que ficar esperando aparecer, velho Mas agora já tá decorado, tem um bicho aí Otário Tem outro Vai, vai, vai Tem outro aí na frente Uma abelha se não me engano Tem um bicho Tem cara, tem que respirar um bocadinho, velho Tem cara, tem que respirar um bocadinho, velho Aí beleza Vai Vai Olha, olha Você me morra aqui, cara Pega no meio da fase, pelo amor de Deus Salvo Pega no meio da fase Pega no meio da fase Pega no meio da fase Tem um bicho aqui, se eu não me engano Pega no meio da fase Pega no meio da fase Pelo menos Checkpoint Pegamos o checkpoint, velho Isso aí Isso aí vai de primeiro também, graças a você Cara, bubo Bora Cara, eu acho melhor a gente pegar os bônus sim, velho Pra A gente ter vida Ganhar muita vida se juntar os três Rapaz, mas não nessas fases difíceis, cara Senão a gente vai morrer Ah, é Ih, essa fase já foi, eu acho, hein, pro sapo Será? Não tá bom ainda não, cara Sempre tem um trollador, fiz a manhã Olha isso Pega, pega que vai ganhar uma vida Só não sei como, mas pega Ah, não vai não, faltou End, droga Aquela corda ali devia levar um bônus, hein, velho Mas ia voltar a fase toda, né Deixa a corda End, é Ice Age L Esse mapa é muito tosco Da Vila do Gelo, da Era do Gelo Cara, tem coisa aqui? Tem, amigo Besteira Amigo, é coisa pra se guardar Num barril do DK Ah, tá vendo, cara, tá vendo, isso me irrita, velho Aí eu aperto Y pra correr, pra pular, o boneco vai dar uma estrelinha, eu morro Essa fase não pode ter erro, mano Isso aí, velho, boa No final você vai ganhar uma bestruz, velho Se você for da esquerda pra direita Vou pra baixo, aí Acho que chega, né É, vai pra baixo E é, ah, isso é ruim pra caramba, eu vou andar com essa bosta muito ruim, velho Pode, cara Olha isso Já era Que isso? Deixa, deixa, deixa Que isso, boneco que foi, mano Foi, deu um tranco ali Olha, quase Quase que eu fui também aqui Ui, velho Cuidado Ui, velho Boa, boa Boa, velho Checkpoint Cuidado com o mercenário da caixa Vem, irmão Teneuzinho, boa Isso aí Cuidado Cuidado, velho Que isso? Cuidado Tem outro aí embaixo Boa Agora tem um cara da caixa, se não me engano Esse barril rola? Não O dedo rola Não Musiquinha de seriado Cuidado, velho Ui 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 Vai lá, velho Acabou com ele Tem outro? Ah, não, tem não Calma, calma Olha isso Não morre não, cara Tá no fim Yes Ah Agora sim, agora sim Mestre voltou, o que é? Isso aí Vambora Era só uma fase ruim Agora é o Croctopus Chase Ah, velho Acho que não chegou nessa Chegou Não, não chegou Não, não chegou Não, não chegou nessa No outro vídeo, não Cara, eu dei fase d'água Olha isso Esse bicho é um perigo, velho É, ele é Vambora Chamar os amigos Ai Ah Ah Olha isso Desperdão a ele, né? É Botou a armadilha ali Estamos quase ganhando uma vidinha De bobeira Olha isso Cara, esse jogo é um jogador muito trollador Esse jogo, quer dizer Olha só, mano Um jogo muito trollador Vai te pegar, cuidado Vai não Boa Agora ninguém para mais a gente, né É, eu acho que sim Olha isso Essa fase para estar tranquilona Tranquilo entre asco, mano Olha só, não dá pra ver nada da câmera, velho Cidade de cabeça com um tubarão ali e nem vê Aí, é Checkpoint Beleza Ah, cara De novo, ele teleporta É a gangue do polvo, né? Olha isso Oh, estrela Isso Ah Isso Vem dando várias estrelinhas Isso aí, Kongão Tá mandando pra caraca Vambora, tô vambora Olha Por incrível que pareça, as fases de água desse jogo são bem mais tranquilas, velho Ah, caraca Caraca Estrela, Jimmy Estrela, Jimmy Já viu esse filme, velho Do Jimmy Cara, não tô lembrando, não Aquele jogo do campeonato de Mario All Star Ah, já, já Irado, irado Aquele é autista, sei lá Ele fica sinistro no Mario Cara, é muito antigo esse filme, velho Pode crer É o que tem aquele controle de luva da Nintendo Ele era viciadão nos filiperamas lá Aí Surge o novo Mario lá Os caras fazem o campeonato Pô, é muito maneiro É de pé E a gente ia fazer o detonado dele, né? Aquele Mario, é Caraca, passar de fase não, mano? Ai, velho É mesmo, velho Agora, passou Passou Ou não Nossa senhora Ah, agora eu morro É contigo, é contigo Aí, eu sou foda Já pega a banana mastigada Porque esse velho não é nada É só da dica Ixi, Torch Life Trouble Encrenca, não sei onde Não gostei desse nome não Ai, li, 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 li Papagaio, esse é fogo Não gostei desse nome Não, não é só pra clarear Ixi, velho Eu não mato esse bicho Ih, pera aí rapidinho Alô Oi Tudo bem Quê? Como assim? Ah, é porque Primeiro eu tô sem grana Pra ir Não, eu vou Você tá correndo? Ah Ah Oh Ur... Hã? Ah 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 Entendi 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 Tá bom, aí se eu não resolver aí, se eu conseguir Eu vou ver com minha mãe, se ela me der a passagem, eu apareço Amanhã Então eu vou esperar a ligação dele então Um... Tchau... Doito... Depois é só cortar o vídeo, mestre. Era quem? Era a mãe de Hannah, Rose. Chamando você aí? Falando do computador lá, dá problema... E zoando com minha cara. Ah, mano da verada. Ó, peraí. Pronto. Ah... Vamo lá, cara. Eu dei esse mapa. Também. Ixi... Olha... Rapaz... Eu vi o rabo esquentando. Ih, não. Isso não. Ah, tá. Pensei que a gente fosse... Seguir. Olha só, eu vi você morrendo, velho. Também vi. Viu o DK botando a mão na cabeça já. Não, velho. Foi na fome, cara. Foi, foi na fome. Sujou. Tá no meio, tá tranquilo. Cara, nada vai ser difícil igual aquelas primeiras fases, velho. Eu espero. Meu Deus. Meu Deus, eu sou o Didicon. Eu não bato em ninguém, velho. Olha isso. Boa, boa, boa. Depois de quê? Depois de uma banana mais de duas vezes, três vezes. Ah, droga. Essa arma... Bom... But that's it. Um... Um... Ah, velho. Só faz cosquinha. Tem que tomar cuidado com o fogo. Cara, agora vou passar nesse bônus aqui, tá? Ah, é uma vidinha. Vai lá, Atos. Sei que é bônus. Ih, rapaz. Não tô vendo nada aqui, cara. Nem eu. Ó, uma banana, duas, uma banana, duas, uma banana é vida. Uma, dois, uma, dois, uma, vida. Uma, dois, uma, dois, uma, vida. Boa. Ah, é, ha, ha. Pô, uma vida, a gente faz isso pra ganhar uma vida só, cara. Pois é. Tem que ser aquela... Aquela bola azul, tá ligado? Tá, não. Três. Você quer continuar daqui? Pode mandar, vai, troca. Peraí, então. Ah, não, não, não. Pode ir, pode ir. Ah, é, é, safado. Parece que você já tá na... Na cara do Google. Ixi, que isso. Aí, tranquilão. Beleza. Eba, menininha, velho. Salva, salva isso. Ah, ah, ah. Ah, nesse mapa agora tu vai. Beleza. Nossa senhora. O que a gente faz na casa da árvore é fogo. Pode crer. Vem, 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 ó. Apaga. Ixi. E aí? Boa. E aí? Vai. Vai. Oi. Ah, não. E aí? Boa. Mais vidinha tá vindo aí, ó. Em breve. Ah. Caraca! A gente só vai recuperar vidas, viu? Pô, só morre parte idiota, cara. Eu peguei meio de fase, não, né? Não. Não Foi... Ha! Taro! Foi errado! Nem meia de fase eu consegui, velho Fico triste, cara Au! Quase, hein? Mas eu morrendo ali, cara Pô, você morreu pertinho do checkpoint, velho Ah, bacanagem Olha só Vou deixar os drogas falarem Não peguei o carro, peguei Pegou, pegou Caraca Agora eu tenho que ir por baixo que eu não tô vendo porcaria nenhuma Oh! O pneu caiu Pega a banana, toma aí Eu não, não, deixa eu falar Aí, o N Ha, velho Pô, cara Chora! Pelo menos no checkpoint, velho Maneiro, hein, velho Sacanagem, velho Nossa Ah, velho Pô Tinha que dar uma quicadinha de caramba, impossível, velho Vai lá Esse mundo tá terrível Cara Cara Quando ele for cair no chão, velho Cuidado, velho Cuidado, velho Boa Boa Que isso Olha Mister M revela Hahahaha Que isso, cara Eu pensei que não ia vir o parado Espera voltar Quando tiver voltando, tu vai Ah, beleza, serve assim Ah Cara, tá de sacanagem, velho Hahahaha Não, mano, eu tô fazendo sacanagem Não é possível, vai dar game over aqui, cara Hahahaha Logo aqui, velho No final, depois dessa, já é o chefe, eu acho Ah 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 Caraca Ah Ah Olha isso, velho Olha isso, velho Vai cair agora Vai sumir, ó Que perigo, cara Nossa, velho Que perigo, velho Ah Ah Esse canal, isso é troll, mano Hahahaha Olha isso Ah Eu pulei, bro Hahahaha Jogo trollador, cara Na moral Hahahaha Hahahaha Como isso é possível, cara Hahahaha É atividade paranormal do Donkey Kong, hein Hahahaha Hahahaha Tá dando uns lag louco aqui Tá, tá Pra fora Hahahaha 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 Matei o bicho e voltei Matei o bicho e voltei Hahahaha 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 Tô vendo Caraca Vamo voltar pra eu farmar vida, cara Na primeira fase Hahahaha Hahahaha Vou voltar a pegar uma vida na primeira fase, velho Não quero que pegue meu ver não Sinto muito Hahahaha Hahahaha Não me custe Não pode Tipo Não pode auxiliar Ele Ah, não. Tem que usar o maluco. Pessoa Start Select. Não é Start Select e sai, não. É. Vai lá, velho. Fica pegando vida ali até... Pega mais vida, cara. É mesmo? Eu não tô afim de perder naquela fase, não, velho. Véi, a coisa a gente corta depois, né? Ou não, se não ficar muito grande. Ou não, se não ficar muito grande. Não. A coisa a gente corta depois, né? A média de vídeo é meia hora, pode dizer, né, velho. A média de vídeo é meia hora, pode dizer, né, velho. Tu não passa disso cada vídeo que a gente tá fazendo. Isso agora pode... É, qualquer coisa corta também. Tá tranquilo, galera. É isso aí. Pegar só sete, pelo menos, velho. É. Vai essa, depois vai mais uma e acabou. Se der merda de novo... Volta de novo. Pô. Bora, velho. Sim, tem uns mapazinhos daquele igual do Mario, né? De pegar... 99 vezes. Não tem uns mapazinhos daquele igual do Mario... Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. É isso aí. Eu tenho nada. Eu tenho muito tempo. Estou pra que cumprindo. Auxa. Eu não tenho muito tempo. Ah! 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 Maldito lagarte Cara, é muito sensível Pular nessa praga aí Calma, isso Vai lá, vai lá, vai lá Ah, ia fazer o que, cara? Porra Começou, mano Caramba, cara Difissão aquela parte Valeu, valeu Vou chorar daqui a pouco, velho Vou chorar Cara, é aqui, mano Boa Ae Calma, calma, calma Ai, meu Deus Não, moleque Que droga, velho Pelo menos já temos dois de início, velho Fiquei na dúvida Não sabia se eu ia pra frente ou pra trás Ah, meu Deus Cara, não dá, cara Esse pneu é bugado, Atos Estou falando Vou passar agora Caramba, que dificuldade Esses pneus, cara Que jogo troll, mano Não dá carrinho, não, mano Ah, tem um monte de jogo muito ruim, velho Não tem como Mas é bugado, cara É bugado o pneu, velho Vou fazer o que? Não posso fazer nada Não, já era Bosta Vai ter que fazer um cortadão no vídeo, mano Não tem problema, não Ou se não Como agora a gente já pode Botar mais de 15 minutos lá Desce mesmo Tá, tá Vou comer já A galera do YouTube vai falar Pô, o cara nem come Olha isso O boneco quica e vai direto pro YouTube Quando tiver com zero vida A gente volta lá A gente, cara A gente podia Ah, vou falar Se chegar no zero vida Eu falo De salvar? Não Tá, ele tem duas Ali na frente Tem três Agora Aposto Ah, olha só Que jogo trollador Maluco Você fica segurando Y no jogo inteiro? Fico Difícil ficar segurando Y Vai como um bicho Toda hora Eu fico que controlo Igual o Mario Pra frente e pra trás Tá ligado Mas esse jogo É difícil mesmo É difícil pra controlar Que o Mario Tem que ser ninja Olha lá Não quis pular não Aqui tem que segurar O botão de pulo Por acaso Eu seguro Pra ele poder Pular mais alto Tá, cadê a parada Boa, boa Ui, ui Ai, ui Cuidado Você Termina Que isso Quis pular não Aê Tá acabando Ah, não tá não Que droga Mano Ai, que merda Vai voltar agora No meio da fase Véio Ai, que droga Peraí Peraí É vez que droga Eu acho Que a gente tá com quase três Dois, né Tomara, né Pra ganhar as vendinhas Ai Agora vai voltar lá Vai voltar lá no Não acredito, cara Não acredito Não, não Olha isso, cara Olha onde você volta, mano Que gay Não, não Tá mais pra frente, eu acho Que não tinha três Boa, profissional Uou Ufa Excelente Nossa Até que enfim, velho Salva lá, cara Pelo amor Deixa eu salvar Pelo amor de Deus Esse mundo é o pior mundo Do Hong Kong, cara É o mundo trollador Não devia se chamar Gorilla Glacier Tinha que chamar Gorilla Troll Mas não é pra ser Que vai ser difícil Nesse Japão Anga, anga Sim, se trollou Sai daí, velho Ai, velho Ai, velho Quase que não pegou Morreu E não, mano Tem mais um ainda Deve ter um monte ainda Pra chegar lá, cara